Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar a resenha da nossa nova mala de viagem já nos acompanhou na última viagem, então este vídeo é uma resenha com test drive, vou contar tudo pra vocês e como eu sei que vocês gostam de saber preço e tudo mais, antes de começar o vídeo eu vou explicar pra vocês que essas malas eu peguei nos pontos, nas milhas do meu cartão, se vocês quiserem eu posso ensinar vocês o passo a passo, como faz, mas pra quem quiser saber preço, eu vou pesquisar o site mais em conta e de confiança e vou deixar o link aqui na descrição e aí se você quiser comprar essa mala, você pode entrar aqui no bloco de descrição e aí vai estar lá o preço e o link pra você conseguir comprar ela, tá? E antes de começar o vídeo não esquece de dar o joinha ou dislike, tanto faz mais, e se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreve e ativa o sininho pra você ver, pra você receber todas as novidades, passeia aí, conhece as nossas playlists que tem muito conteúdo diversificado aí pra vocês, vamos lá ao vídeo Bom pessoal, essa é a mala da Travel Lux, vou botar pra vocês aí qual que é o modelo dela, nós pedimos a azul e a rosinha clarinho, colocar a foto das duas pra vocês também, vou fazer a resenha agora dessa aqui, que é a rosinha clarinha, as duas são iguais, tá? Só vai mudar realmente a cor, mas o interior é tudo igualzinho, então eu escolhi a rosa pra mostrar pra vocês. Elas vieram as duas numa mesma caixa por uma transportadora, eu adquiri elas por pontos do múltiplos, tá? E aí ela veio com essa, ela veio com esse plástico aqui e dentro de uma sacola plástica, tá bom? As duas vieram juntas numa mesma caixa, aqui os detalhes, ó, vou tirar aqui ó Aqui, rodinhas 360 graus, vocês estão conseguindo ver bem Aqui ela vem com um segredinho Abre por aqui Esses são os puxadores do zíper dela O celular tá um pouquinho ruim pra focar O puxador vai ter esse aqui, tá? E esse puxador aqui Eu ainda não usei, mas confesso pra vocês que eu achei um pouquinho delicado, um pouquinho frágil Mas bem comprida essa parte aqui e muito fácil de carregar Tão vendo? Ó lá A rodinha dela eu achei muito boa E agora nós vamos Para o interior dela Mostrar aqui pra vocês Ela vem com algumas divisórias Ela vem com essa divisória aqui Com esse fecho pra você conseguir segurar as roupas Isso aqui eu achei a qualidade muito boa Tá? Porque é um negócio que estraga com facilidade Tem o zíper aqui Com essa parte em tela que fica legal pra você enxergar E muito bom pra você organizar E aí das duas partes nós vamos ter essa aqui com o zíper Por que que é legal? Porque na hora que você fecha essa parte aqui Você vai poder fechar a mala com tranquilidade Sem nada cair o que já tava dobrado Então esse zíper ajuda super bem E o espaço é muito legal Eu vou colocar as dimensões dela aí na tela pra vocês Essa mala ela é permitida levar em bordo, tá? Ela é do tamanho permitido Se eu não me engano ela é o máximo permitido em bordo E aí vocês podem ver aqui, ó Bem espaçosa E aí ela tem esse zíperzinho aqui Que eu não sei dizer pra vocês pra que é Mas provavelmente deve ser pra alguma coisa de limpeza Higiene, né? Agora que vocês já conheceram as malas Vamos ao test drive Durante a viagem nós usamos ela até como carrinho De hoje eu tenho 12 quilos E eles também tiveram super facilidade em carregar Porque as rodinhas 360 realmente são muito boas Música 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 Legenda Adriana Zanotto